Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus nesta manhã, estamos juntos meu povo, canal da família, no canal Deoclécio Pedro, no Youtube com vocês, todos os dias, uma palavra do coração de Deus, para o coração de vocês, tá bom? Aleluia, chegou a hora de inscrever-se no canal, você que não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, deu um apoio para nós, tá certo? E a recompensa vem de Deus, todo dia, estou orando por vocês, já são inscritos, vocês que ainda vão inscrever-se no canal, estou orando, entregando vocês na mão de Deus, para que Deus possa continuar, continuar abençoando vocês, todo dia, né? Graças a Deus. Meus irmãos, a palavra do dia se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, Aleluia, Mateus, Mateus 8, o leproso purificado, uma palavra de cura, uma palavra de cura nesta manhã para nós, tá bom? Mateus 8, primeiro, diz assim, a palavra do nosso Jesus, E descendo ele do monte, guiou uma grande multidão, Aleluia, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, E eis que veio um leproso e adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo E Jesus, estendendo a mão, tocou dizendo, quero ser limpo E logo ficou limpo, purificado da lepra Diz-lhe Jesus, aleluia, olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote E apresenta a oferta que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, a Tua palavra, Senhor, é fiel, é verdadeira E é digna de toda aceitação Oh meu Deus, oh meu Pai, em nome de Jesus, fala conosco, perdoa meus pecados, perdoa minhas fraquezas Aleluia, aquilo que não te agrada, se eu me liberta, aí serei liberto Oh Jesus, que nada impeça, meu Senhor, do Senhor falar nesta manhã Que nada vai impedir, Senhor, me usa como canal de bênção Para alcançar as pessoas nesta manhã, oh meu Deus Me usa como um vaso de honra na Tuas mãos Para a glória de Deus, Espírito Santo da verdade Esclareça o mistério desta palavra, em nome de Jesus Amém, graças a Deus Meus irmãos, palavra fiel, verdadeira Digna de toda aceitação, meus irmãos É a palavra do nosso Deus Oh meu Deus, oh meu Pai, como é bom Sentir a presença de Deus Jesus, aleluia, por onde passava Operava milagres Por onde Jesus passa, opera maravilha Nos dias que nós vivemos, Jesus opera milagres Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua enfermidade Eu não sei qual é, aleluia A enfermidade que está te assolando Mas eu quero te dizer, nesta manhã, o meu Jesus ainda cura, não mudou Assim como ele curou esse homem leproso Uma doença terrível, a lepra Aleluia Na cultura judaica, os leprosos viviam Aleluia, fora da cidade Não podia conviver Com a sociedade, com as pessoas Não podia Porque a lepra é uma doença Contagiosa, uma doença que contaminava o ser humano E esse homem leproso, ele vivia Fora da cidade E Jesus ali descendo do monte Glória a Deus Jesus certamente Estava orando Jesus desceu do monte E ali seguia uma grande multidão Uma multidão seguia Jesus E eis que veio esse homem leproso e adorou Dizendo, Senhor, se tu quiseres Pode tornar-me limpo Oh, aleluia O leproso, ele creu em Jesus Ele disse, se quiseres, pode me tornar limpo, Jesus E Jesus Aleluia Jesus estendeu a mão Tocou dizendo Quero Ser limpo Oh, glória Aleluia Ele creu em Jesus Aleluia A fé Aleluia O segredo da minha Cura Da tua cura É a fé em Jesus Crê em Jesus Será salvo Tu e tua casa Aleluia Se crê em Jesus Ainda que esteja morto Vai viver Para a glória De Deus Oh, meu Deus Oh, meu Pai Que Jesus poderoso Jesus estendeu a mão Tocou no leproso Porque o leproso Teve fé Adorou primeiro O leproso Chegou adorando a Jesus Glória Se colocou de joelho Aleluia E disse, Senhor Se tu quiseres Aleluia Serei limpo Glória a Deus E Jesus estendeu a mão Tocou dizendo Quero ser limpo Oh, glória O milagre Aconteceu Aquele leproso Se tornou limpo Para a glória De Deus Não é diferente No dia de hoje Aleluia O que queres Que Jesus faça Na tua vida O meu Jesus Pode tudo Aleluia Ele opera Para que o nome Do Pai Seja glorificado Através dos milagres Do filho Tu está enfermo Tu está enfermo Nesta manhã Aleluia Tu está doente Na cama Você está Entre a vida E a morte O meu Jesus O meu Jesus É o dono É o dono Da vida Ele te dá Saúde Nesta manhã Ele te cura Nesta manhã Creia nele Creia em Jesus E receba A tua cura Oh, meu Deus Oh, meu Pai Jesus está Visitando Pessoa Nesta manhã O meu Jesus Está visitando Está te dando Saúde Receba Saúde Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba A tua cura Eu expulso Espírito de enfermidade Saia desta vida Esta vida Não te pertence Espírito de enfermidade Pega a tua bagagem Agora eu dou a ordem Em nome de Jesus Sai Volta nunca mais Nunca mais volta Para esta vida Receba Saúde Em nome de Jesus Oh, meu Deus É forte Receba a tua cura Receba teu milagre Receba a tua libertação Espírito de depressão Não resista O poder do nome de Jesus Sai desta vida Sai desta casa Sai desta mente Sai deste coração Agora Eu ordeno Saia Desta vida E não volte nunca mais Sai Para a glória De Deus Não volta nunca mais Receba paz Receba Refigero Receba alegria No teu coração No teu coração Na tua mente O Espírito Santo Sopra sobre ti Labra Cai A serica Labra Turbriando Labra Como é bom sentir a glória Receba Receba tua libertação Receba tua cura Em nome de Jesus O leproso Ficou purificado Aleluia Aquela lepra imunda Saiu da pele Do leproso Glória a Deus Foi purificado Da lepra Disse Jesus Ao leproso Então Jesus Olha Não digas A ninguém Disse Jesus Então Disse-lhe então Jesus Olha Não digas A ninguém Mas vai Mostra Ao sacerdote Apresenta A oferta Que Moisés Determinou Para que lhe Sirva E testemunhe A glória O leproso Foi se mostrar Ao sacerdote Que estava curado Purificado E serviu de testemunho A fama de Jesus Muito grande Se espalhou Por todo mundo A aldeia Aleluia Nações Até o dia de hoje Esta palavra Nos alcança Hoje O testemunho Desse leproso Está servindo Até hoje Para nós Crer Em Jesus Que lhe opera Milagre O nosso Jesus Não mudou Continua sendo O mesmo Certo Ele está Te abençoando Ele está Te curando Nesta manhã Não importa A situação Não importa O problema O meu Aleluia Jesus É maior Do que O teu problema É maior Do que Essa provação Aleluia Ele te dá Vitória Nesse dia Receba Em nome De Jesus O glória O vado Seja Deus Meu Jesus É poderoso Sim E continua Operando Milagre O maior Milagre É ter Nos libertado Do alcoolismo Das drogas Da prostituição E hoje Nós somos Servos de Deus Para a glória Do Pai Falha Nós temos Aleluia Perfeito 100% É Jesus É o nosso Deus Nós temos falha Mas o Aleluia O sangue De Jesus Cristo Nos purifica De todo pecado E de toda impureza Aleluia Quem crê Em Jesus Será salvo Mas quem não crê Já está condenado Pela palavra Misericórdia Venha Para Cristo Hoje Hoje é dia De salvação Hoje é dia De libertação Entrega Teu caminhão Senhor Confia nele E tudo ele vai fazer Por você Aquilo que está Ao contrário Ele vai mudar Está doente Ele vai curar Mas tem que ter fé Tem que crer nele Para alcançar As bênçãos Do nosso Deus Está bom Esta é a palavra De Deus Se você não é evangélico Ainda Toma uma decisão Vá servir a Cristo Procura uma igreja Evangélica Pertinho da sua casa Aleluia Entrega Tua vida A Jesus Faça uma aliança Com ele Para que ele possa Direcionar Teus caminhos Aquilo que está dando Tudo errado Nada dá certo Na tua vida Jesus Jesus vai endereitar Jesus vai endereitar Os caminhos Errados Jesus vai Abençoar Sim Porque na minha vida Nada dava certo Aleluia Estava tudo destruindo Tudo Aleluia Caindo de ponto A cabeça Mas Jesus chegou Mas Jesus chegou Na minha vida Endireitou Tudo Aleluia Mais de 25 anos Que eu sirvo a Jesus Aleluia Graças a Deus Só tenho A agradecer Porque grandes Coisas Fez Jesus Por mim Preparou Uma maravilhosa Esposa Uma família Abençoada Meus filhos Minha filha Meu rapaz Minha moça Glória a Deus É assim que Deus faz Aleluia O homem pode não valer nada Pode ser leproso Pode ser cachaceiro Pode ser ladrão Drogado Jesus pega Purifica Limpa Aleluia Coloca no lugar De destaque E você se torna Uma pessoa Com crédito Na sociedade Uma pessoa E todos vão dizer Este é um homem De Deus Esta é uma mulher De Deus Amém Glória a Deus Porque nós Era Jambuzeiro bravo Era coisas Que não tinham valor Aleluia Mas Jesus Pegou Limpou O jambuzeiro Enxertou Na videira Verdadeira Que é Cristo Aleluia Hoje nós estamos Enxertados Em Cristo Para darmos Bom frutos Junto com a videira Oh glória Jesus é a nossa videira Nós somos os ramos Glória a Deus E fomos enxertados Na videira Verdadeira Que é Cristo Aceite Jesus Como salvador Da tua vida Vá na igreja Diga eu quero servir A Jesus O pastor O pastor vai orar Por você Aleluia O obreiro Que estiver dirigindo O culto Vai orar Por você E você vai fazer Uma aliança Com Deus A partir desse momento Você será Uma nova criatura Na presença De Deus Você será Um servo Uma serva De Deus Que você está Firmando uma aliança Com Deus Aleluia Deus vai Te abençoar Grandemente Está certo Esta é a palavra Do dia Para vocês Que Deus continue Abençoando a todos Porque Abençoado Vocês já são Está bom Orar por vocês Senhor meu Deus Senhor meu Pai Tua palavra Foi pregada Senhor Posso fazer Efeito nos corações E possa Senhor Aleluia Entrar Nas vidas No coração Na mente Que as pessoas Possam ser curadas Aqueles que estão Doentes Pai Receba a cura Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu ministro A cura Em nome de Jesus Oh meu Deus Oh meu Pai Abenço Todos Que já são Escritos Neste canal Canal da família Canal de Euclésio Pedro Meu Deus Alcança Todos Que já são Escritos Deus Entra com providência Entra Com libertação Entra Com cura Na vida Dos que estão Enfermo Entra com Porta De emprego Na vida Dos que estão Desempregados Abençoa Todos Meu Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu abençoo Todos Em teu nome Jesus Eu abençoo Para a glória De Deus Meu Deus Os que estão Se inscrevendo Ainda Os que não São inscritos Ainda Mais Assista Creio Em nome de Jesus Meu Pai Confirma A minha oração Confirma O pedido O pedido Do meu coração Eu abençoo Todos Todos Em nome de Jesus Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo De Deus Amém Graças a Deus Meus irmãos Tenham um dia abençoado Por Deus Está certo? Glória a Deus Chegou a hora de que? Escrever-se Você que assiste os vídeos Inscreva-se no canal Dê um apoio aí pra nós A recompensa vem de Deus Está bom? Aperta o nome Inscrever-se Depois ative O sininho A opção Todas O sininho Que tem o nome Opções Todas E você Vai receber Notificações Do Youtube Quando eu colocar Vídeos novos Automaticamente Você vai Ser avisado Pelo Youtube Que Tem vídeo novo Pra você assistir Tá bom? E no final Deixa o joinha O like Não esqueça Meus irmãos Vocês estão assistindo os vídeos Não estão colocando O like O like é abaixo do vídeo Tem um joinha lá O dedinho Você aperta Para fortalecer O nosso canal Tá bom? O joinha significa Que você gostou do vídeo O Youtube Vai Aleluia Notificar Que você gostou Do nosso trabalho Tá bom? Fique todos com Deus Até o próximo vídeo Que Deus abençoe a todos Glória Adeus Aleluia